Ah não, tia Beca! Mano! 200 pro morro da VN. 10 e 200? Uhum. 7 milhões de dilão roubando o carro, que mãe de merda desnaturada. Eu ofereci 40k pra ele outro dia. Ó, que eu ganhei lá no... Esse dinheiro não é meu, né? O dinheiro é da facção. Mas eu ganhei 40k lá na snack. Foi que dia? Quer ver, ó? Aqui, ó. Eu ganhei 30k na snack. Se ele tiver duro pra poder comer, eu mandava pra ele. Ele não me respondeu. A Samia tomou bom? Ela tomou. Mas vai conseguir de volta. 7,650. 7,650. Isso. A gente vem aqui e vai ter que voltar lá pra lavar. Tchau.